9 anos foi preso em flagrante por receptação. Ô Luiz, onde foi isso? Aqui no Capão Rasa, em Curitiba, viu Paulo? Esse homem também foi preso, ele seria o responsável por um balpão de recicláveis, vamos dizer assim. E ali a polícia prendeu mais de meia tonelada de fios de cobre, de telefonias, né Paulo? E aí, detalhe, além dessa meia tonelada, a polícia encontrou por lá, Paulo, só pra você ter uma ideia, ali, triturador, duas máquinas de triturar o cobre e 46 conectores de torres e telefone. Tudo isso apreendido e esse homem, é claro, vai responder pelo crime de receptação, Paulo. Obrigado, Lúcio. Gente, estamos chegando mais uma vez, fim de...